Tudo o diretor executivo da Alfa Romeo Clube de Minas Gerais faz questão de relatar a história do modelo JK. O JK é um caso especial, que também neste ano completa 50 anos. Em 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek, apoiando a indústria automobilística, montou uma empresa estatal, a Fábrica Nacional de Motores, que escolheu um modelo da marca Alfa Romeo, que foi licenciado e passou a ser fabricado no Brasil. Isso foi um marco importante na indústria automobilística brasileira. Esse carro levou as letras do Juscelino Kubitschek em homenagem a quem trabalhou tanto para que isso acontecesse e seguiu-se com outros elementos de Alfa Romeo, como a Alfa 2300, 2300B, Alfa TI, Alfa TI 4, 164, na época da abertura das importações no Brasil, que marcou como referência de carro importado. E você, sabe o que é um alfista? Túlio revela. Neste evento aqui você pode ver veículos de mais de 25 anos de idade, em perfeito estado de conservação, sendo utilizado pelos seus proprietários, sendo curtidos pelos alfistas, que é o nome que a gente dá a essas pessoas que gostam tanto. Cito, inclusive, um destaque, ontem eu recebi a visita de um alfista de Curitiba que tem tatuado no braço esquerdo a logomarca da Alfa Romeo. Você vê até onde vai a paixão, o gosto pela marca. Eu tenho uma Alfa Romeo 147 e tenho uma outra 145, que eu comprei zero, é uma 96, está comigo até hoje.